Eu conheci o americano lá na raqueira Ela falava comigo e eu não entendia A minha cabeça ela só queria pós-arrar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, me pega meu chante Júnior da Menteaga, potência Júnior da Menteaga, potência Eu conheci o americano lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendi nada Na minha cabeça ela só queria posar Não dei outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Churro da pé, fica papai Vitor, 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 vitor Vitor, 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 vitor Vitor, 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 vitor Vitor, 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 vitor Vitor, vitor, vitor Vitor, vitor, vitor Vitor, vitor, vitor Matinhos regulating Martinhos Gideas, o estourado dos paredões Júnior da PF E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não, vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá E chega logo pra gente se amar E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer E só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer E só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer Vem, vem Alisson E vem jogando E vem sentando E vem jogando E na-na-na-na-na-na-na-na É na home Yeah Gostinho Chamo no swing, noveão Tua rocha é gostoso Mas deixa eu botar o nó de um comandante E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro, o Alisson também tá Chega logo pra gente se amar E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer E só eu e você Altas no LTCD E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer E só Quem tem mais de 35 anos, levante a mão da Brutão E unido, unido, unité E salamei, migué O sorvete colorei Sonho encantado onde está E hoje a gente vai tremer A gente vai Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O merdão que ainda vai tremer Juno da PF vem jogando A X-Drive tem o melhor SSD para o seu computador E o melhor carregador de celular para o seu carro Não é isso aí, Tapia? Isso aí, galeguinho São vários padrudos Como cartão de memória e pedrajo O melhor do Brasil É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebe é vadinha É difícil Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostoso É netice, ni e Helena E vem jogando vai E vem, e vem, e vem Viado, bete, cê gosta, né? Eu tô me sentando gostoso É difícil Só tem você Depois de você é você, meu! Saiu, cê deu! Saiu, cê deu! Pou, pou! E o que é hoje, velho? Pou, puí no grande Bora, pupu! É sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebe provoca a bunda dela Vem, deslizar, não vai Eu tô gostando Alisson Pérez Ai, 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 vai E vem sentando gostoso É meu pai Vem, amor, vem E vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem sentando Vem, vem, vem Vem, vem, vem E vem sentando gostoso É meu pai Vem, vem E vem sentando Eu tô gostando Eu tô gostando Eu tô gostando Vem, vem Vem, vem E vem sentando Mais sozinho pro pai Vem sentando Música Quem está preparado para o carnaval dá um gritão Música Não provo outro beijo, deixe eu te esquecer Vem pra mim, vai! Falling out alone, falling out alone Chama! Falling out alone, falling out alone Tapa propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Me deixe em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém te ligar Vem pra do teu coração E deixa eu te esquecer primeiro Não provo outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não provo outro beijo Deixa eu te esquecer Vem pra mim, vai! É de voo de seder, seder I'm falling out alone Oh, 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 oh I got to fight a night like this Falling out alone Falling out alone Oh, 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 oh I got to fight a night like this Oh, 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 oh Blood out of the night like this Novinha se prepara, o Xande chegou Novinha se prepara, é mais uma que estourou Novinha se prepara, o Xande chegou Você senta com todos nós Você senta com todo o amor Vai me tá gostoso E eu tô legal Pode dar volume, Maurizinho tá no grau Alvinha se prepara E Xande chegou Você senta com todo o amor 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 É na pegada do Xande, é na pegada do Xande Alvinha se prepara O Xande chegou Alvinha se prepara É mais uma que todo o amor Alvinha se prepara O Xande chegou Alvinha se prepara Você senta com todo o amor 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 A vibe tá gostosa E eu tô legal Quem está na festa é o marcão do sal Novinha se prepara, o chante chegou Você senta com todo amor Vai, vai, chama, chama Vai, vai, chama Você senta com toda a boca 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 Quem é isso? É na pegada da leão Bebe, 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 bebeza Inscreva-se no canal, Martins e Reis É equipe de vaquejada, top evento, bora Galvani Andrade, download Uma pareia de cavalo, a safona Vem tocar numa morena Do meu lado eu tô calçado Um pulé cheio de bebido O som do paredão topado É o cenário pra nossa vida ligada Quem é casado se separa e o choteiro caso O que faz dar em vaquejada, desde animado É disputa rolando, as novinhas dançando A poeira subindo e o forró comendo É tiridão de cerveja e de uísque no gomó Duvido na vaquejada o cara fica só É tiridão de cerveja e de uísque no gomó Duvido na vaquejada o bacão fica só É tiridão de cerveja e de uísque no gomó Duvido na vaquejada o cara fica só É tiridão de cerveja e de uísque no gomó Duvido na vaquejada o cara fica só Quem é casado se separa e o solteiro casa É chato e vaquejada, desde animado É disputa rolando, as novinhas dançando A poeira subindo e o forró comendo É tiridão de cerveja e de uísque no gomó Duvido na vaquejada É tiridão de cerveja e de uísque no gomó Duvido na vaquejada o cara fica só É tiridão de cerveja e de uísque no gomó Duvido na vaquejada o cara fica só É tiridão de cerveja e de uísque no gomó Duvido na vaquejada Fica não Vem os acessórios Solta que o comandante tá na área, papai Vem a lua que te mete O nada se mudou na cobertura Eu conheço Quem tá feliz aí não, gritando, vim com o nome Aquela água nova, nova difusão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que é essa? Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Essa nova e a terra Viaja um mês lá pra Paris Do outro pra... E não vai trabalhar amanhã não, gritando aí Vem, 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 vem Vem caminhando Chama Vem caminhando Vem caminhando Vem, 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 Essa nova e o que? Vai! Vai! Aqui! Trás! Vem! 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 Prefeitura Municipal Henrique Bruno Moçalves! Vem com a minha mãe! Vem! Vem! Alisson!